Bom dia, segunda-feira minha gente, 4 de novembro, Deus abençoe, sorrindo pra vida, a canção nova começa o dia e a semana de trabalhos, sorrindo, sorrindo pra vida, com essa, na verdade, decisão, é uma decisão sorrir pra vida, é fé também, é esperança em Deus, por isso mesmo, em meio às adversidades da vida, a gente começa essa semana sorrindo pra vida, confiantes no Senhor, que essa segunda-feira seja bem abençoada pra você, é o nosso desejo, viu, com Deus, com a presença de Deus na sua casa, com certeza ela será, e não somente essa segunda-feira, mas nós consagramos a Deus toda essa semana, todo esse mês de novembro, que seja bem dentro da graça de Deus, Vamos buscando o Senhor, e a gente vai acertando os passos, não é isso? Bom dia, bom dia ao Celso Laurindo aqui na câmera 2, e toda a equipe por trás das câmeras, tem gente querida, amada lá na rádio Canção Nova, na rede Canção Nova de rádio, quem entra ao vivo, encadeia conosco, 12 rádios ao vivo agora, bom dia aos nossos ouvintes, Gente querida também, na nossa plataforma de streaming é a CN Plus, já aproveito no início do Sonho Indo Pra Vida, já divulgo pra você, você pode acompanhar a nossa programação gratuitamente, só baixando o aplicativo CN Plus, CN Plus, e aí você faz uma vez o seu cadastro e você tem acesso a toda a nossa programação, tá certo? Vamos juntos? Márcio Mendes tá aqui, bom dia meu irmão! Bom dia, tudo bem com você Paula? Graças a Deus Márcio! Teve gente que fez aniversário ontem! Eu gosto de aniversário, obrigada viu Márcio, pelo carinho! Eu quero dar os parabéns a você aqui mais uma vez, e dizer que rezei por você! Obrigada! Eu e a Rosa rezamos por você, pedindo a Deus que te abençoe, pra que você seja firme no propósito que você fez com Deus, de manter, é, íntegra a sua consagração a nosso Senhor! Amém, obrigada! Que já são dezenas de anos, dentro desta obra, e a sua vida é um dom pra nós, todos os dias aqui no Sorrindo Pra Vida, você nos contagia com a sua alegria, com a sua amizade, que Deus te abençoe sempre mais, viu Paulo, você é uma pessoa muito querida! Obrigada, obrigada! O Márcio ligou, aí ele falou, primeiro eu fiquei provocando, ele falou, então fala, fala você, depois eu falo! Brincando com ele, que eu jamais passarei ele, entendeu? Na idade, ele acha que eu sou velha, mas... Isso é, a pessoa falsifica, né? Eu descobri que ele nasceu, gente, em 1974, tá entendendo? Ano bom, ano bom, onde nasceu a canção nova também, olha só! Ano especial, bom dia! É verdade! Um bom dia pra todos nós, peço a Deus que abençoe você que tá aniversariando nesse dia de hoje também, já que estamos celebrando o dom da vida aqui, quero pedir a Deus que abençoe a você que tá celebrando o dom da vida aí na sua casa, talvez seja você completando mais um ano de vida, talvez seja alguém que você ama muito, vamos apresentar todos esses que estão comemorando tão maravilhoso dom, Então, vamos apresentá-los ao Senhor, pedir por sua vida, pedir por sua saúde, mas sobretudo pedir a salvação eterna. Amém! Que nós tenhamos a alegria, depois de ter acumulado tantos anos nesta vida, não perdermos a nossa salvação, mas ingressarmos naquela vida que não passa mais. Você concorda? Então, lembre aí daqueles que hoje estão comemorando o dom da vida, mas pedimos também pra você se recordar e trazer até nas suas partilhas, aqueles que estão precisando de oração. É você essa pessoa? Quer compartilhar conosco os motivos pelos quais você deseja hoje que alguém se una a você em oração? Então, já já a Paula vai passar pra nós os endereços, eu poderia passar, mas vou deixar que ela faça, não é? Os endereços pra que você entre em contato, quer o e-mail, quer o nosso endereço no Instagram, pra que você possa partilhar hoje os seus anseios, suas necessidades, mas também os testemunhos das coisas boas, lindas que Deus tem feito na sua vida. Porque hoje, enquanto alguns, entre lágrimas, clamam o socorro de Deus, outros estão celebrando as vitórias de Deus na sua vida, mais uma graça alcançada. Se é justo que a gente ponha aos pés de Jesus os nossos pedidos de oração, também é justo, viu gente, que nós proclamemos os feitos do Senhor na nossa vida. Então, conte pra nós o que a graça de Deus tem feito em seu favor, tá certo? E anote aí a palavra de hoje, que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 23 ao 27. Caneta e papel na mão, ou smartphone na mão, vá lá, que a Paula vai passar pra você os endereços do nosso e-mail e Instagram. Tá certo, olha, inclusive já tem foto lá no nosso perfil no Instagram, Sorrindo Pra Vida CN, viu? Anote aí, Sorrindo Pra Vida CN. Já começa a seguir, a cada dia vai crescendo novamente, né, esse perfil. Nós tínhamos milhares de seguidores e perdemos essa conta, né, há alguns meses, acho que já vai fazer um ano até. E o pessoal está conhecendo, então, você nos ajude a divulgar, Sorrindo Pra Vida CN no Instagram. E a foto que está lá, o pessoal já percebeu que tem gente querida de volta, depois de alguma temporada fora aqui do Sorrindo Pra Vida. Mas antes de eu contar, vocês imaginam o que seja, eu queria também passar o e-mail do Sorrindo Pra Vida. Que é uma forma muito boa de você testemunhar. Primeiro, se você quiser se identificar, você já diga, olha, eu sou fulano de tal, sou o Márcio Mendes, sou de Cachoeira Paulista. Você já se identifica logo de cara. Mas se você quiser se preservar, você coloca bem no início, assim, olha, eu gostaria que vocês não falassem o meu nome. E aí você conta. Porque Deus tem feito algo na sua vida e com certeza aquilo que Ele realiza em você. Porque nós lendo aqui, com certeza, muitas pessoas são atingidas, né? Porque o testemunho, ele arrasta, né? A gente costuma dizer, né? As palavras até podem convencer. Mas o testemunho, ele arrasta pra Deus, ele leva o coração pra Deus. Então, você é o nosso convidado especial pra participar hoje. Vou também dando parabéns pro nosso querido Rafael Leal, lá na Faculdade Canção Nova. É o nosso coordenador do curso de comunicação. Rafa, né? Missionário da Canção Nova. Um abraço. Parabéns, Rafa. A gente não esquece, né? Nem ele esquece o meu aniversário, nem eu o dele. E também, não esqueço da Néia, esposa do Dunga, minha vizinha por tantos anos, né? Querida, ó. Beijo pra você. A gente te ama. E todos os aniversariantes, tá? Se você é um deles, receba o nosso abraço. Tiago Tomé tá aqui pra animar o nosso sorrindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paula. Parabéns mais uma vez aqui ao vivo, né? Agora fica fácil lembrar o aniversário da Paula, porque o dela é 3 de novembro e o meu é 3 de dezembro. É um mês certinho. Pronto. É, então fica fácil lembrar. Mas já que ele tá aqui, né? Parabéns pra você. Tá de volta o nosso maestro. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Paula! Aê! Obrigada pelo carinho. O maestro do Sábado tá de volta. Mudou de emissora? Mudou de emissora? Não, e nem quero, nem quero e não posso. Não pode. É isso aí, estamos de volta aí, foi muito bom. É bom estar de férias, mas é melhor também voltar, né? É verdade. Sempre bom voltar, renovado. Vou ter que aguentar eu mais um ano aí, se Deus quiser. Fiquei com a família aí o mês todo aí, curtindo a vida, descanso. É isso aí. E a Silvana tá bem, JP? Deu pra descansar um pouquinho? Tá tudo um espetáculo. Que bom, velho. Tá ótimo. Todo mundo de jaqueta jeans aqui, né? Pelo menos esse lado de cá, né? Sem combinar, Márcio, a gente veio... E eu, o Tiago, viemos... Se vocês tivessem me avisado, né? Faltou avisar o Márcio. Mas veio com a camiseta preta por baixo, o Márcio. Mas olha só, eu e o Tiago estamos com a linha Perseverantes aqui, olha. Eu com a feminina e ele com a masculina, né? Pode ver que tem a cruz ali de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na masculina. Na masculina, do Tiago, viu? Tem todos os tamanhos lá na loja. E tem essa aqui, que é a blusa feminina, com a florzinha aqui, lembrando, recordando de Nossa Senhora, que ela é modelo de perseverança pra nós. Corre lá na loja. Inclusive, Márcio, antes da gente ler os testemunhos que estão chegando aqui, vou dando dicas valiosas, porque nós estamos com a Esquenta Black Friday, que é uma data muito interessante de novembro, aonde todo o comércio, né? Toda, onde tem vendas online, especialmente, agora o pessoal coloca muitas promoções. A Canção Nova não ficou de fora e nós estamos na Esquenta Black, a gente está chamando assim. E quando você entra na loja, eu fui conferir, tem muitos materiais com descontos e várias promoções, isso pode ajudar. Olha aí, na tela da TV pra você, você pode conferir os materiais de evangelização. Tem alguns produtos que são essenciais na nossa vida, a gente vai acabar comprando em alguma loja. Por que não comprar numa loja de evangelização, que vai ajudar a evangelização, Márcio? Exatamente, pra você ficar bem, ficar bonito, bonita, né? São coisas úteis, gente, graças a Deus. Coisas úteis que nos fazem muito bem e ainda nos ajudam a evangelizar. Porque é importante nós levarmos essa mensagem de salvação onde quer que nós cheguemos. Porque nós estamos sempre comunicando alguma coisa. É impossível que você não comunique algo. Mesmo que a pessoa comunique, vamos dizer assim, a falta de expressão. Ela chegou num lugar, está tão inexpressiva, coitada, que nem perceberam a presença dela. Isso também é uma comunicação. Às vezes a gente comunica coisas negativas, a gente comunica irritação, a gente comunica desaforo, que a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Mas a gente pode também, entendendo que nós somos um veículo da mensagem de Deus. Nós podemos nos revestir desta palavra salvadora, a começar de dentro, revestir a nossa alma, revestir o nosso coração. Mas revestir também as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E por que não exprimir por fora aquilo que a gente está vivendo dentro, não é? Então por isso que a canção nova, ela se esforce, e eu lhe digo que se esforce, porque você, às vezes, condensar numa frase. Uma verdade da palavra de Deus é desafiador, sabia? Numa pregação é fácil, mas numa frase, para que todos que vejam numa camiseta, entendam e levem isso para a sua vida, é um desafio. E a canção nova aceita esse desafio, porque ela sabe que colocando também na sua mão, esses materiais de evangelização bonitos e significativos, você é um evangelizador junto com a canção nova. Então entra lá, veja as coisas boas que estão te esperando nesse dia, tem novidades aí para você dar uma olhadinha. Já já falo de algumas delas também, mas vale muito a pena você passar no nosso site loja.cansaonova.com e ver, nessa esquenta Black Friday, o que já está ali à sua disposição e atraente para você. Tem muita coisa linda, fiquei feliz que esse final de semana já viu o resultado, a linha Perseverante saindo muito, né? Tanta garrafa, o pessoal já viu que tem até caneta que a gente usa para o estudo bíblico, né? Nós aqui da Canção Nova, a gente usa muito. Ao método do Monsenhor Jonas Abib de ler a Bíblia, a Bíblia no meu dia a dia, usamos as quatro cores e agora a gente pegou a oficial, tá? A caneta oficial, com qualidade também oferecer para você, mas ela está sim com a marca aqui da Canção Nova, com a marca do Perseverai, tá bom? Para que você também seja estimulado, crie ambiente aí na hora de estudar. Saiu muito, saiu a Bíblia na capa luxo marrom, que a gente tem divulgado bastante. Saiu o diário, né? Durante o final de semana, então o pessoal está reservando e agora não é pré-venda não, tá? Já está chegando na sua casa. E o que eu mais fiquei feliz é o que a gente mais distribuiu no final de semana foi esse livro aqui do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia. Muitas famílias decidindo estudar a Bíblia com a gente, tá? Toda segunda e sexta-feira, depois do Sorrindo para a Vida, às 9h30 da manhã, os episódios estão indo ao ar. Semana passada a gente começou, eu expliquei o método para você, está lá no meu canal no YouTube, Paula Guimarães CN, tá certo? O primeiro e o segundo episódio. Hoje vai ao ar, às 9h30, o terceiro episódio da temporada, né? Estudando a Bíblia com Perseverança, tá certo? Paula Guimarães CN ou na plataforma CN+. CN+. Márcio, eu sei que essa caixa aí do Fica Livre do Mal, né? Fica Livre... Fica Livre do Teu Mal. Do Teu Mal. Eu vou pegar, Márcio. Fica Livre... Pra mim era de todo mal. Fica Livre do Teu Mal. É o novo livro do Márcio. Não é prevendo. A pessoa pode comprar, já pode adquirir, já pode reservar o seu. Também saiu muito no final de semana, Márcio. Graças a Deus, eu quero louvar a nosso Senhor Jesus Cristo por esse desafio que há anos atrás o Padre Jonas pôs diante de mim, não é? Porque escrever um livro foi uma escolha minha, mas foi, antes de tudo, uma ordem de Deus que se manifestou através da boca do Padre Jonas. Eu lembro quando eu levei pra ele algumas coisas que eu tinha escrito e que eu ia distribuir pras pessoas, que eu estava modelando um curso em Portugal ainda naquela época e o Padre Jonas virou pra mim e disse, ah, 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 isso aqui não é mais um curso, simplesmente um curso, isso não é uma apostila, meu filho, isso é um livro. Olha só. E é um livro que vai fazer muito bem, você vai enviar para o Brasil, eu morava em Portugal naquela época, porque nós vamos publicar este livro. E de lá pra cá, eu nunca mais pude parar, porque cada inspiração que Deus vai dando, nós vamos vendo que o Senhor vai desatando aquela corda, aquele nó que prende a muitos. Quando eu comecei minha caminhada com Jesus, nosso Senhor quis me levar por esse caminho de orar pela libertação das pessoas. E você não tem ideia de como algumas pessoas têm a sua vida presa, presa mesmo, por astúcia do diabo. Então, você não imagina a minha felicidade de hoje poder colocar à disposição de tantos este livro que se chama Fica Livre do Teu Mal. É esse o título dele, porque todos nós trazemos uma bagagem de coisas negativas das quais nós precisamos nos libertar, gente. Até para que a nossa vida decole. Tem muita gente que não tem uma vida ruim, mas a pessoa reclama dizendo, a minha vida não vai para frente. As coisas que eu faço parecem que não dão certo. Eu começo as coisas, eu não termino. Eu me esforço, eu trabalho, eu luto, mas nada vai para frente. Ou até a pessoa tem êxito do ponto de vista material, profissional, mas sente que falta alguma coisa dentro dela, uma tristeza, uma insatisfação, até sentimentos de morte, não sabe porquê. Então, esse livro será um caminho lindo de descoberta, de purificação, de cura interior, de salvação para você. Eu escolhi aqui um trechinho, se você me permite. Lê diz assim, O diabo ele faz coisas simples, porém capazes de desencadear um grande mal na vida da pessoa, se encontrar nela um coração aberto ao pecado ou à maldade. É assim que discussões tolas se transformam em homicídios. Palavras ditas sem pensar, separam marido e mulher. Um gesto amargo esvazia o amor entre pais e filhos. O mal entendido entre colegas termina em pancadaria. Decisões egoístas levam sócios a se arruinarem. E uma situação insignificante pode tornar amigos em inimigos mortais. E aí diz aqui assim, se você não compreender que as realidades concretas da sua vida são diretamente influenciadas pelo que acontece no mundo espiritual, não importa o quão preparado você esteja para enfrentar os conflitos, não importa. A tentação vai manipular você e vai usar as suas fraquezas para causar a sua derrota. E digo mais, o tentador vai fazer de tudo para levar você a se sentir uma pessoa derrotada. A maneira como o demônio tem destruído a vida de muita gente, é destroçando essas pessoas a partir do seu íntimo, a partir do seu coração. Ele vai despedaçando a pessoa por dentro, pela mágoa, pela angústia, pela tristeza, pelo ressentimento, pelos vícios. Porque para arrancar de mim ou de você a coragem e a força, ele vai lá no nosso íntimo jogar o seu veneno. É no coração de cada um de nós que a tentação insiste em semear. A confusão, o desânimo, a fraqueza, é ali que ela, todo dia, esse detalhe é importante, todo dia, a tentação acha um jeito de disseminar tristeza e mágoa. É por isso que a pessoa envelhece e morre antes do tempo, quando ela não busca que Deus a proteja. E quando não morre, vive infeliz, murmurando e se arrastando dia após dia. E termino aqui esse trechinho, dizendo, e aí, diante disso aí, o que fazer? Para Jesus, tudo tem remédio. Tanto é que se uma pessoa estiver oprimida, Está prestando atenção? Tanto é que se uma pessoa estiver oprimida e recorrer a ele, será liberta. Mesmo que os seus tormentos sejam fortes e já aconteçam há muitos anos. E em seguida, no capítulo que se segue, vai mostrar para você o que fazer Quando você sentir que tem algo estorvando a sua vida. Esse aqui, gente, é um detalhezinho, é um trechinho simples do livro Fica Livre do Teu Mal. Você vai encontrar coisas maravilhosas, enriquecedoras para a sua vida, neste livro. Mas mais do que aprender coisas novas. Esse livro, ele vai ser, nas mãos de Deus, um instrumento para libertar a sua vida e pessoas que você ama. E ele vem, nessa edição comemorativa, não é? Se você quiser comprar só o livro, com a capa flexível, normal, está à disposição. Mas foram feitas, foi feita uma edição comemorativa de inauguração. Sim. Que vem dentro desse box aqui. E, Márcio, mostra o box, porque o pessoal está ficando muito feliz, porque está indo várias coisas além do livro, né? Ficou legal, né? Gostaram especialmente do texto, falei para você? Nossa, que legal! É uma pessoa que fala do texto. Que legal! Olha lá, então vou colocar do jeito que você vai receber, tá certo? Então você vai receber a sua caixinha assim. Deixa eu colocar bem bonitinho. Você vai receber a sua caixinha assim, ao abri-la, não é? Vem uma fita para ajudar a tirar o livro, não é? Logo de cara tem um cartão para você. Com a medalha, né? As duas cruzes. Com a imagem da medalha das duas cruzes, que tem sido instrumento nas mãos do Senhor. Para que muitos encontrem remédio para as suas dores, para os seus sofrimentos, para as suas angústias. Debaixo desta promessa de Deus, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Aí depois você tem o marcador, que veio com aquela oração de intronização. da cruz do Senhor na nossa vida, na nossa casa. É uma oração de libertação e proteção, que acompanha a medalha das duas cruzes. O livro, tá certo? Encapadura. Numa edição limitada. Foram feitas apenas dois mil. Metade já foi. Foi, eu fiquei sabendo. Semana passada mesmo, já saiu ruim. Gente, a gente avisou na quinta e divulgou na sexta. Se for falar a verdade, foi anunciado para valer uma vez só. Foi. Metade já foi. Então, quem quer o box, apressa o passo, porque eu acredito que até amanhã a gente já tenha distribuído os restantes. Esse incenso, porque eu sei que muitos têm o desejo de ter na sua casa, aquela atmosfera que muitas vezes você encontra na igreja, no mosteiro e, sobretudo, no momento de adoração ao Santíssimo. Então, esse incenso aqui é o mesmo que é usado no mosteiro beneditino. Aqui estão as pastilhas de carvão, tá certo? Que você vai pegar com uma pinça, que vem aqui dentro também. Olha lá. Você pega o carvão, né? É, você pega o carvãozinho, isso aqui porque... Acende? Quando você pega, ele tá apagado, mas depois que você acender, ele vai estar em prazo. Ele vai esquentar, é. Então, você precisa da pinça, né? Pra poder segurá-lo. Coloque-o sobre aquele recipiente de louça ali. Pode ser até um pirizinho, né? Pode. Algo que não vai pegar fogo, né? Combinado. E vem bastante incenso. Você olha essa caixinha e diz assim, é pouco. Olha, eu coloquei umas quatro ou seis... Já ficou perfumado, né? Quatro ou seis grãozinhos desse. Eu ensinei a Poliana. Foi o suficiente pra todo momento de adoração. Poliana falou que também não precisa muito, não. Não precisa muito. Aprendeu a mexer na pinça. E, por fim, o terço, nas pedrinhas de strass, o terço da medalha das duas cruzes, que acompanha. E ficou lindo. A Paula amou o terço. E não fui só eu, não. E realmente ficou muito bonito. Olha, o Adriano mandou um abraço. Ele fala assim, ô, Márcio, eu sou o Adriano da Josi. Escutando Sorrindo pra Vida na sexta, eu vi o Márcio falando do texto da medalha das duas cruzes. Vim aqui também contar pra vocês que há menos de três anos eu tinha ganhado a medalha das duas cruzes. Mas coloquei ela no velório do meu pai. Achei importante esse significado pra mim. Ontem, quando ouviu falar do terço, pensei, nossa, vou querer um pra mim, né? E quando eu cheguei no grupo de oração, recebi de presente esse terço da medalha das duas cruzes. A gente sabe, né, que quem acompanha aqui o Sorrindo pra Vida e que conhece, né, todo esse sinal da medalha das duas cruzes, a promessa que o Márcio nos recordou da palavra de Deus. Porque aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então, o terço, aí não sou só eu não que gosto não, Márcio. O Brasil querendo também. E vem então na caixa, quem quiser, né, adquirir o livro que o Márcio divulgou, já compra também o box e já vai também o terço e esse incenso, né, Márcio? Pra rezar com a oração. Eu gostei do Davi propor que se colocasse o incenso, Paula, porque eu sempre gostei. Mas às vezes a gente não acha com tanta facilidade, às vezes quando acha em algum lugar é caro, não é? E o incenso que normalmente você acha por aí, na maioria das vezes são em lojas esotéricas, eu não vou colocar isso na minha casa, não é? Eu sei que tem pessoas que pensam da mesma forma, não querem. Então, ali você tem realmente um incenso usado nesses momentos de oração. E quando eu conversava com o Frei Josué, ele disse assim, Márcio, inclusive é um sacramental o incenso. Pode pedir pro padre abençoar. Pode pedir pro padre abençoar. Porque a palavra de Deus, ela assemelha a nossa oração ao incenso. Que sobe ao céu com um agradável odor. Então, bom, né? É um apanhado de coisinhas interessantes que vão ajudando a gente a rezar mais, a rezar melhor. Graças a Deus. Aproveite, a gente tinha divulgado a loja no início, né? Mas eu só dou a dica que hoje é o último dia do frete grátis pra sócios e não sócios. Então, eu sei que faz muita diferença você que quer comprar, especialmente você que mora longe, né? Em alguns estados do nosso Brasil. Acesse loja.cancionova.com. Quem é sócio nas compras acima de 59 reais e quem não é sócio nas compras acima de 99 reais. Vou mandar só um abraço aqui pra quem está mandando o seu testemunho pelo e-mail, pelo Instagram. Olha só, venham compartilhar. Quem manda pra gente é o Rosivaldo Bandeira. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos do Sorrindo pra Vida, o meu testemunho. Aconteceu em maio, no dia 30 de maio de 2024. Sofri um acidente de carro. Uma batida forte que eu levei. No momento, clamei a Deus. E percebi, Deus me livrou, dando uma nova oportunidade de vida. A minha vida está mudando a cada dia. Não tive nenhum ferimento, só o carro se danificou. E o Rosivaldo fez questão de testemunhar aqui. Achei bonito, né? Porque muita gente acaba recebendo a graça e não agradece, né? A gente tem uma parábola dessa na Bíblia. Mas o Rosivaldo fez questão de testemunhar. Às vezes você fica distraído aí. Acontece algo bonito, lindo. Deus te salvou e você não agradeceu. Obrigada, viu, Rosivaldo, por mandar pra gente. Tantas outras pessoas que estão me mandando também. Mandou aqui. Ela é de Minas Gerais. Vamos ver se eu consigo identificá-la. Tive um derrame no pulmão esquerdo após o parto. Médicos achavam que eu não me salvaria. Mas o Senhor me salvou mais uma vez. E quero dizer que na solidão da madrugada, onde o abatimento me tomou, resolvi colocar a canção nova e liguei. Estava na reprise. Estava o vitrino e canção nova no ar. E olha, nem sabia. Onde o Cassiano apresentava. Naquele momento, a alegria do Cassiano me contagiou. E eu senti o Senhor me visitando e me alegrando. Manda um abraço ao Cassiano e a todos nós da bancada do Sorrindo pra Vida. Continue vocês sorrindo e nos alegrando. Deus seja louvado pelo sorriso que através dele o Senhor nos visita também. Em meio a tantas dores. Olha só, viu gente? Decisão do sorriso não vale só pra nós, né? Chega aí também pra animar um povo querido. Obrigada a você que está enviando o seu e-mail, a participação conosco. Só quero mandar um abraço pro seu Dirceu. Seu Dirceu querido lá na cidade de Taubaté. Ele mora, trabalha na verdade. Paula, eu trabalho no edifício Cancun em Taubaté. Mande um abraço pra minha irmã, a Neuza, a Marlene e o Aristeu. O Aristeu, meu irmão, trabalha na tapeçaria Moreira em Taubaté. Então, eu já mando um abraço. Tiago, o povo do restaurante aqui de Cachoeira Paulista, o Cardoso também. Falou assim, olha, onde a gente visita, o pessoal vai falar, vai nos comércios, né? E o pessoal mandando aquele abraço. Sempre falou, olha, manda um abraço pro Tiago. O Nivaldo também mandou doação aqui pra nós, para o projeto da Em Almas. Mandando um abraço pro Tiago, pro Sapo, pelo retorno, né? E até pelo meu aniversário. Então, muito obrigada pelo carinho. A frase de hoje é da nossa amada Santa Tereza Dávila. Anote aí. Muita gente gosta de tirar foto, mandar também, né? Nas redes sociais. Escute só. Quem ama, faz sempre comunidade. Não fica nunca sozinho. Olha aí o despertar de Deus pra todos nós. Quem ama, faz sempre comunidade. Não fica nunca sozinho. Santa Tereza Dávila, rogai por nós. Que bom começar o Sorrindo pra Vida também com uma frase dela. Daqui a alguns dias estarei lá em Ávila. Vão em peregrinação amanhã. Peregrinação Livrar-nos do Mal. Já mandando um abraço pra todo o grupo. Nós queremos acompanhar vocês. Eu, o Padre Bruno, a Alexandra. Estaremos nesses 11, 12 dias aí reunidos pra essa peregrinação Livrar-nos do Mal. E um dos lugares que a gente vai visitar é justamente de Santa Tereza. Lá em Ávila. Essa que nos ensina tanto da acese, da vida de oração. E que assim a gente possa começar o nosso dia também. Elevando o nosso coração a Deus. Por isso escolhi essa canção. Uma das primeiras canções que eu cantei ainda jovenzinho lá na minha paróquia. Quando eu tinha 13 anos, eu quis cantar assim pra Deus. E é assim que eu começo o Sorrindo pra Vida. Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver, Senhor. Abra o coração, vai, olha. Passa a entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração da gente É, é como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Passa a querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Versículos do 23 ao 27 Lucas capítulo 9 Versículos do 23 ao 27 É o Senhor quem fala Ao nosso coração nesta manhã Depois Jesus começou a dizer A todos Se alguém quer vir após mim Renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia E siga-me E siga-me Pois quem quiser salvar sua vida Perderá E quem perder sua vida por causa de mim A salvará Com efeito De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro Se vier a perder-se E a arruinar a si mesmo Se alguém se envergonhar de mim E das minhas palavras O filho do homem também se envergonhará dele Quando vier na sua glória Na glória do seu pai Na glória do pai E dos santos anjos Em verdade vos digo Alguns dos que estão aqui presentes Não provarão a morte Sem antes terem visto O reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Depois Jesus começou a dizer A todos Porque esta palavra É para cada um de nós Essa palavra chegou até você Por vontade de Deus Quando nosso Senhor Proclamou esta palavra Com certeza Ele sabia que esta palavra Ela se perpetuaria E chegaria a todos aqueles A quem Ele queria salvar Ele sabia que esta palavra Chegaria até você Então se alguém se desculpa Querendo dizer Esta palavra é para aquelas pessoas Daquela época Não Esta palavra é para todos Disse Jesus Depois Jesus começou a dizer A todos Este está dizendo para você Agora Se alguém quer vir após mim E quer vir após mim aqui É seguir Sabe quando uma pessoa Vai na frente Numa trilha E as outras vão atrás Sabe quando uma pessoa Está num lugar E toma decisão De ir embora E diz Eu estou indo Quem quiser vem comigo E ela vai a frente Ninguém está sabendo Onde é que ela vai Então muitos Nem ao lado Vão Vão atrás E as vezes O caminho é estreito E o de nosso Senhor é Ele diz A porta é estreita O caminho também Não é Então o caminho Que é estreito A trilha quando ela é estreita É um de cada vez Cada um faz a sua experiência pessoal Não é no bolo Vamos todos juntos Mas cada um por sua vez Precisa tomar a sua decisão Precisa tomar a sua escolha E Jesus diz Se alguém quer Vir comigo Vir me seguindo E ser meu discípulo Renuncie a si mesmo Primeira coisa Vai ter que abrir mão Dos próprios projetos Dos próprios planos Dos outros caminhos Que tinha se determinado A seguir Vai ter que abrir mão De alguns projetos Pessoais Que não Que não se harmonizam Com o projeto de Deus Para a sua vida Vai ter que renunciar A si mesmo Tomar a sua cruz A cada dia Porque assim como Tem o pão nosso De cada dia Tem a cruz nossa De cada dia Tem uma cruz Para nós Nesse dia de hoje Tem um enfrentamento Para nós Nesse dia de hoje Tem uma luta pessoal Para a nossa libertação Nesse dia de hoje Tem uma renúncia Ao pecado Para esse dia de hoje Nesse dia de hoje Haverá Não é A oportunidade E a ocasião De nós Contermos Palavras que não Devem ser ditas Vamos topar Com a tentação De dizer o que não Devemos Isso tudo Vai sim Fazendo parte Da nossa cruz Para esse dia de hoje Haverão notícias Que nós Ouviremos E teremos o desafio De escutá-las Sem nos deixarem Tristecer Porque coisas tristes Acontecem todos os dias Agora eu É que não vou deixar Tristeza Fazer morada Na minha alma Não deixo gente Não deixo mais Não deixo Porque no meu passado Quando eu era criança Adolescente Eu ia me convencendo Que a gente tem que ser triste Por certas coisas E eu me lembro Que eu me esforçava Para me entristecer Com coisas Porque as coisas Eram tristes E eu achava Que não era normal Eu não me entristecer Com aquelas coisas Tristes Que aconteciam Mal sabia eu Que era Deus Me protegendo emocionalmente Porque o nosso coração Não foi feito Para a tristeza Não foi feito Então a nossa cruz É lidar com situações Tristes Muitas vezes Sem se deixar Abater pela tristeza E diga-me Se não é verdade Que é todo dia Uma coisa dessas Tome a sua cruz A cada dia E siga-me Disse Jesus Pois quem quiser Salvar a sua vida A perderá Mas quem perder A sua vida Por causa de mim A salvará Essa foi a palavra Que eu ouvi Para me desanimar A ver Para a canção nova Você vai gastar A sua vida lá Você vai desperdiçar A sua vida Neste lugar Você está perdendo A sua vida Você está perdendo A sua juventude Eu entrei na canção nova Eu entrei na canção nova Eu tinha 18 anos Agora eu tenho 50 32 anos aqui dentro Sabe o que eu ouvi Muitas vezes Muitas vezes De várias bocas A melhor parte A melhor parte da sua vida Você está gastando Você está perdendo Você está desperdiçando lá E quando chegaram ali Eu sou Jesus Nenhuma experiência Nenhuma experiência Para você Não se transformou Num bem que você podia fazer Para os outros Para os seus pais Para os seus filhos Para os seus amigos Não proporcionou a alegria Que ele deveria proporcionar Não te deu o alimento Que você poderia comer Porque você ficou ali Guardando aquilo Para quê? Para nada Chegou no fim Acabou que perdeu E tem gente que faz A mesma coisa Com a vida Eu vou me poupar Tudo que você poupa Você perde Eu não estou falando aqui De você ser prudente De você ter uma reserva De emergência Para o futuro Não estou falando disso Estou falando Que o músculo Que você não gasta Você perde Estou falando Que a inteligência Que você não usa Você perde Estou falando Da amizade Que você não cultiva E cultivar aqui É usar É se gastar Com seus amigos Você perde Tudo o que As coisas Perdem mais gente De não serem Postas em uso Perdem mais Por ficarem guardadas Do que por serem usadas E o Senhor Está dizendo Quem guardar A sua vida Quem não gastar A sua vida Com medo De perdê-la Esse é quem vai perder E quem gastar E quem gastar A sua vida Perder a sua vida Por causa de mim A salvará Eu não quero De verdade Que o nosso Senhor Ouça Essa minha declaração Em meu favor Eu não quero Guardar nada Da minha vida Exclusivamente Para mim Eu quero viver Tudo o que eu preciso Viver Segundo a vontade De Deus Gastar a minha vida Com Ele Para eu recuperá-la Depois Eu não quero Simplesmente Ser o marido Eu quero ser o marido Segundo a vontade De Deus Quero ser Em Deus E quero ser Por Deus Eu não quero Ser um pai Para mim mesmo Em função De mim mesmo Ser um pai Para os meus filhos Mas em função De mim mesmo Para agradar os filhos Para eles gostarem De mim Com a possibilidade De no futuro Eles terem dó de mim E cuidarem de mim Não, não, não Eu não quero ser Um pai Para mim Eu quero ser um pai Para eles Por causa de Deus Em vez de buscar Agradar a eles Buscar agradar a Deus Porque se eu for um pai Segundo o coração de Deus Tudo o que eu fizer Pelos meus filhos Vai ser bom para eles Mesmo que os desagrade Será bom para eles Então eu quero ser Um profissional De Deus Na força Do Espírito Santo Porque a gente Pode estar Dentro da igreja Se perder Dentro de uma comunidade Se perder Porque em nome De Deus Nós fazemos A nossa própria vontade Em nome De Deus Eu guardo A minha vida Em nome De Deus Eu não faço A vontade De Deus Faço A minha vontade Isso é perder A vida Não Com efeito Diz a palavra A mentalidade Desse mundo Nós Que estamos aqui Nós somos Tontos As vezes A gente tem que ter cuidado Para a gente Não se envergonhar Das coisas de Deus Porque Você vê É uma vitória Do ponto de vista Tão humano Você fazer o lançamento De um livro Você distribuir Para tantas pessoas Ficou tão bonito Esse box E quem olha De fora A primeira coisa Que a pessoa Pergunta É quanto É que você Vai ganhar Com isso Aí a pessoa Olha a sua Situação Vê que você Não dispõe De muito dinheiro E tudo mais E pergunta Mas o que você faz? Aí você conta As coisas que você faz Aí ela descobre Que você escreve Descobri Que você escreve Sim Quantos livros Você já escreveu? Ah Uns 20 eu acho E vendeu bem? Sim Vendeu o que? Vendeu alguns milhões E quanto você Ganhou por isso? Nada Quanto dinheiro Veio para você? Nenhum Você trabalhou A sua vida inteira Você produziu Nessa quantidade E você não reteve Nada para si Às vezes a conversa Termina bem ali Porque a pessoa Põe na sua testa Assim um selo de Idiota E ó Arraba fora Você tem que saber Em que você está investindo A mim Significa muito Esta palavra De que adianta Alguém Ganhar O mundo inteiro Se vier A perder-se E arruinar-se A si mesmo Não estou dizendo Que a pessoa Não possa ter Os benefícios Do seu trabalho Estou lhe dizendo Que o que a gente Perde por Deus É muito mais Precioso Significativo E eterno Do que aquilo Que a gente ganha Sem Deus Se precisar Tirar Deus Em alguma situação Da minha vida Não quero Se tem alguma coisa Que vai acontecer Na qual eu vou Me envolver Que vai ser Do ponto de vista Humano Mudando Um benefício Para mim Mas isso vai me tirar De Deus Ou vai tirar Deus De mim Não quero Porque eu estou Convencido De que nossa vida Não termina aqui Estou convencido Com toda a minha Convicção E pelo testemunho Que o Espírito Santo Dá para a gente Então meus queridos Quem tem fé Não pode se envergonhar De Deus Nem das verdades Da palavra de Deus Por isso o Senhor Está dizendo A cada um de nós Nesta manhã Quem quiser Vir após mim Quem Tomar Sobre si A minha verdade E você não Toma a verdade De Jesus Sobre você Dizendo Isso que Jesus Falou Eu acredito Isso que Jesus Falou Eu não acredito Porque não se trata De acreditar Nesta ou naquela Verdade Trata-se de acreditar Naquela pessoa Quando eu fico Editando O que Jesus Falou Igual a gente Edita um filme A gente corta Aquela cena Essa cena aqui Ele foi infeliz Nesse dizer Era outro contexto Naquela época Não era bem isso A pessoa tem a capacidade De dizer que não era bem isso Que Jesus queria dizer Aconteceu um episódio Interessante Na nossa língua portuguesa E nos nossos vestibulares E não é muito antigo não Resolveram fazer uma prova De português Em um desses nossos concursos Aí nacionais E colocaram lá Uma poesia Para os alunos Interpretarem O que é Que o poeta Quis dizer Com aquela poesia E os alunos Fizeram a prova E corrigiram Só que eles deram Também a prova Para o dono Da poesia fazer E ele não acertou Nem metade Nas questões Porque quem usou O poema dele Tomou a liberdade De achar Que ele Tinha querido dizer Outra coisa Mas ele sabia O que ele teria O que ele Quis dizer De fato Tem muita gente Fazer isso com um poeta Gente Você só pode tirar Uma nota ruim Numa prova Mas fazer isso Com Deus Com Jesus Com a palavra de Deus Você pode tomar um zero Na prova da vida Você pode se arruinar Por isso Então Ser cristão Não é dizer Eu acredito Em algumas coisas Que Jesus falou Colocando na balança Todos aqueles Que despontaram Como líderes Religiosos Neste mundo Eu Entre todos O melhor é Jesus Eu resolvi ficar com ele Resolveu ficar com ele Mas não com tudo Que ele ensinou Isso significa Que você acredita Numas coisas Mas de fato Não acredita nele A fé em nosso Senhor Jesus Cristo É nele Então eu creio Na palavra dele E eu me ponho A segui-lo Em cada passo Que ele dá Porque eu tenho Firme convicção Não só naquilo Que foi dito Mas nele Tem coisas Do evangelho Que sinceramente Ah Com certeza Principalmente No início da minha caminhada Eu teria questionado Porque não bate Com a mentalidade Das pessoas Não bate Com a experiência Desse mundo Então você teria questionado E não questionou Por quê? Porque eu acreditei Naquele que disse Aí você vai experimentando Você vai pondo em prática Porque você vai vendo Os resultados Porque você obedeceu A Deus Você foi preservado E quem fez O que achou Que deveria fazer Por conta própria Está todo Lascado Aí você diz Com propriedade Esta palavra Foi a minha salvação Eu teria afundado Com a maioria Se eu não tivesse Ouvido O que Deus me falou E não é assim Hoje gente Para mim Para você Muitos de nós Suspiramos Dizendo Ah se eu tivesse Ouvido O que Deus Me falou Bem que Deus Me mostrou Bem que eu senti No fundo Do meu coração Que eu deveria Ter obedecido Aquela palavra Ou que eu deveria Ter rompido Com aquela circunstância Que nitidamente Contrariava O que Deus Queria para mim Jesus diz Quem quiser me seguir Quem quiser ser cristão Renuncia a si mesmo Não é exclusivismo Não é discriminação Porque olha Ele disse a todos Aqui ó Onde é que inclui As pessoas mais? Depois Jesus começou A dizer A todos Não tem discriminação De raça De sexo De cor A palavra É para todos Mas Os benefícios É para quem Abraça Para quem Escolhe Para quem Quer ser cristão Se você Quer ser cristão Não é fácil Gente É duro Como carpiro Uma roça É duro Mas no final Vem alimento Que te sustenta Mas aquele trabalho Duro Te dá saúde O próprio trabalho Traz saúde Para você Aquela pena Te dá mais vida Interessante né? Te põe ativo Te põe alegre Te dá saúde Te dá força Te dá resistência Te dá alimento Te dá tantas coisas Mas para ser cristão A primeira coisa Que você vai ter que fazer É renunciar A si mesmo Por que a gente tem Que renunciar A nós mesmos? Porque todos nós Trazemos um louco Dentro de nós Renuncia ao louco Que existe dentro de você Renuncia ao demente Que existe dentro de você Porque todos nós Temos um dentro Renuncia ao caduco Que existe dentro de você A palavra de Deus Fala que a gente tem Que abrir mão Dessa vida caduca Fala que cada um De nós Traz um homem velho Uma mulher velha Dentro de nós Uma velha criatura Caduca Você dá atenção Ao que diz Uma pessoa caduca? Atenção que eu digo No sentido de levar a sério E de confiar absolutamente No que diz Uma pessoa caduca Se a sua mãezinha Se o seu paizinho Está caduca E ele diz uma coisa Claro que você vai prestar atenção Está falando que está doendo Está falando que está incômodo Você vai ter que descobrir Mas se ele falar Que entrou um ladrão Dentro de casa Que bateu nele E levou uma coisa Que você está vendo Que está lá dentro de casa O que você vai entender? O que você vai entender? Caduca Diz que quando uma árvore Fica velha As suas raízes Vêm todas para fora Interessante, né? Árvore velha Expõe as raízes Quando uma pessoa Quando uma pessoa Fica velha Caduca Ela não tem trava na língua Tudo que ela pensava Tudo que ela cultivou A vida inteira Vem para fora Aquela vovó Que rezou A vida inteira O que ela faz Quando ela fica caduca? Tercinho na mão Joelho dobrado Nosso Senhor Aí tem Alguns desvarios Se apaixona Não é? Eu fiquei sabendo Que tem uma senhora Bem idosa Bem velhinha Que ela não tem mais Juízo E ela assiste Sorrindo para a vida Todo dia E ela é cuidada Pelas freiras E a irmãzinha A freira Que cuida dela Diz que ela é apaixonada Ela quer casar comigo Então para ela comer Aí elas dizem O Márcio Mendes Vai estar vindo Se a senhora não tiver comido Como é que a senhora Vai ter forças Para casar com ele Então Está caduquinha Tadinha Não é? Às vezes Quando a pessoa Ela está Caduca Na sua velhice As suas paixões Vêm para fora Mas até nisso É bonito É uma paixão Inocente Que coisa bonita As raízes Vêm para fora Agora aquele velho Sem vergonha Safado A vida inteira Mulherengo Promiscuo Quando ele fica velho O que vem para fora? Você não pode deixar um neto Perto dele Que ele está falando besteira Que ele está passando a mão Em alguém É horrível É o louco Dentro da gente É o caduco Dentro da gente Me permita Perguntar isso Se a gente Chegar a velhice Que tipo de velho Que você vai ser? Que tipo de velha Que você vai ser? Eu estava Recém casado Nós fomos Em Lorena Pegar um móvel Que a gente tinha Comprado para casa Nós fomos de ônibus Eu e a Rosemary De ônibus Isso foi Há 25 anos atrás E quando nós Estávamos voltando Gente De Lorena Para cá Nós passamos Em frente A um baile Da terceira idade E entrou duas senhoras Que eu nunca Tive tanta vergonha Alheia Na minha vida Eu falei Jesus Eu não sabia Que certas palavras Poderiam sair da boca De senhoras Daquela idade Elas atormentaram O motorista Elas atormentaram O cobrador E elas eram Tão agressivas Que eu fiquei Encolhido Junto da minha mulher Para ela me defender Sabe quando Você sente Que você vai ser Agredido Atacado Assediado Eu falei Jesus do céu Não deixa Eu sou uma pessoa Assim quando envelhecer Não É muito vergonhoso É louco Aí você diz Olha que a pessoa Virou Não Ela não virou Olha o que ela soltou Que estava dentro dela A vida inteira Quando a palavra de Deus Nos diz para a gente Renunciar a nós mesmos Gente É esse louco Desgraçado Essa louca Miserável Destemperado Que existe Dentro de cada um de nós Que com a sua vontade Própria Vai arrastando A gente De abismo Em abismo De pecado Em pecado De inimizade Em inimizade Como é duro Depois de tantos anos De vida Você chegar ao fim E dizer Eu não tenho Nenhum amigo Por que que você Não tem nenhum amigo? Porque você foi pulando De inimizade Em inimizade Porque você foi destruindo As amizades Que você tinha Por causa De um egoísmo Absurdo Porque o louco Dentro de nós Acha que O mundo gira Em torno da gente Não gira O mundo não gira Em torno de mim Gente O mundo não gira Em torno de você Nem em torno do sol Ele gira Em torno de Deus E quando Deus É o centro Da nossa vida As coisas Entram todas No lugar Quando Deus Está na margem Da nossa vida Fica tudo Desequilibrado Renunciar A si mesmo É você Abrir mão De uma certa Vontade própria Por isso Que a gente Que caminha com Jesus A gente se cala Em situações Que outros Não se calariam A gente engole Humilhação Que outros Não engoliriam A gente Guarda Certos desejos E certas escolhas Que outros Não guardariam Por que? Porque a gente É covarde? Não porque Graças a Deus O Espírito Santo Nos deu força Para dominar Essa criatura velha Que existe dentro de nós Em função De um bem maior Então Seguir a Jesus É você Renunciar Ao que existe De monstruoso De Malignamente Ingênuo Dentro de você Porque a gente Tem uma ingenuidade Má Uma ingenuidade Para as coisas boas Mas uma malícia Para as coisas ruins O cara é esperto Para o mal Mas é tonto Para fazer o bem Não A gente precisa Renunciar A uma certa Vontade própria Renuncie A um certo amor De você mesmo Sabe aquele amor Que faz a gente Pisar nos outros Para a gente crescer As pessoas Não são degraus Gente Você nunca Vai construir Nada sólido Na sua vida E bom Pisando Nas pessoas Você pode Construir até sólido Mas não será bom E essa conta Chega no final Então A renúncia De ser E o tomar A cruz Estão ligados Você nunca Vai conseguir Abraçar a vontade De Deus Para a sua vida Se você Numa certa medida Não abrir mão Da sua vontade Vou ficar sem vontade? Não Vai converter A sua vontade Na vontade De Deus Se você me pergunta Qual é a sua maior vontade? A minha maior vontade É eu me dominar Para que a vontade De Deus Tenha precedência Na minha vida Porque eu entreguei A minha vontade Para Ele Mas eu vivo Tomando de volta Senhor A minha vontade É Tua Mas quando eu vejo Eu já catei De volta Já E eu tenho Liberdade Tanto que eu pego De volta E qual é a sua escolha? Devolvê-la A nosso Senhor Porque eu sei Que Ele fará Um uso dela Muito melhor Do que eu faço Então a renúncia De si Significa Também Ter liberdade Para tomar a cruz Você nunca Vai poder dizer Sim para Deus De verdade Se você não Disser não A você mesmo Quando eu entrei Na canção nova Eu tive que dizer não Para os projetos Que eu tinha E eu me lembro Que quando eu Tomei a decisão Eu saí de Queluz Fui para a Resende Pegar um ônibus Que ia me levar Para Barbacena Onde eu ia efetuar O meu desligamento De aeronáutica Carreira que eu sempre amei Gente Foram nove horas Amargas E nosso Senhor Deixou Não deu um melzinho Da escolha não Não foi um melzinho Todas as consequências Daquela decisão Foram passando Pela minha cabeça As reprovações Que eu enfrentaria Da parte de amigos E familiares A cadeia Que eu ia tomar Quando eu chegasse lá E tomei Seis dias de detenção Tudo isso aconteceu Sabe Naquele momento Eu precisei dizer Não a mim Para eu dizer sim A nosso Senhor E depois que eu entrei Na canção nova Quantas vezes Eu tive que dizer Não a mim mesmo Para ajudar Essa obra E aceitar O que esta obra pedia Eu me lembro De uma época Que tinha os remanejamentos Que era lido No microfone As pessoas desabavam A chorar Chegou a ser Era um momento De terror Não era? Nós vivemos isso Dentro da comunidade Ninguém fazia Por maldade Mas a necessidade Daquele membro Num certo lugar O arrancava daqui E se a pessoa Tinha raiz Arranca uma planta Para você ver Pedaço de raiz Vai ficando A planta sofre A pessoa sofria A gente sofre Mas qual era a resposta? Eu digo sim Eu aceito Quantas vezes Eu vi os membros Eleitos para o conselho Porque é uma cruz Ser um membro do conselho Da canção nova A pessoa dizer sim Entre lágrimas Entre lágrimas Que sabe Que acompanha o sofrimento O tempo Vai abrir mão do tempo Para ser Para dar isso a Deus A comunidade Então A renúncia de si E o tomar a cruz Estão ligados E disso depende A nossa fé Não tem fé Em Jesus Quem não consegue Dar esse passo Não confia o suficiente Nele Disso Depende A nossa salvação Márcio E do que depende A nossa salvação? Tomar a cruz A cada dia Porque tomar a cruz A cada dia Requer obediência Requer submissão Requer fazer O que Deus Está nos inspirando Nos mandando Às vezes nos manda Através dos nossos superiores Através de um conde Que chega para você E diz Nós vamos ter que mudar daqui Nós vamos ter que internar Nosso filho Nossa filha E você sabe Que a pessoa está certa Não é o que você quer Mas você vai ter que obedecer Se você quiser ver A salvação Entrar na sua casa E olha E não só A obediência Mansidão Porque tem gente Que obedece Mas você não pode Depois tocar na pessoa Que ela te morde É obediência E mansidão Obedecer a Deus Em relação A nós nos libertarmos De nós mesmos De nós nos libertarmos Do nosso egoísmo E isso vai nos tornando Dóceis A condução do Espírito Santo Na nossa vida Para o Espírito Santo Guiar você Para aquilo que você Está pedindo para Deus Você vai ter que ser pobre Nesse sentido Que sentido? Eu vou Dizer não Para mim mesmo Se precisar Eu vou renunciar A certas vontades A certos gostos A certos desejos A certos projetos A certos sonhos Mas vai renunciar Por quê? Para nada Não Para obedecer a Deus Porque o que Ele Está me pedindo Não é compatível Com aquilo que eu planejei Eu preciso escolher Entre os meus planos E os planos de Deus Não é uma renúncia estúpida Gente Se os seus planos E os de Deus São coincidentes Você não vai precisar Renunciar aos seus planos Mantenha-os Mas quando os seus planos Puxam para um lado E os de Deus Puxam para o outro Por amor a Deus Eu renuncio Aquilo que eu queria Aquilo que eu tinha projetado E isso vai me tornando dócil A condução de Deus E Deus nos leva Por caminhos É como diz o Salmo Por prados E campinas verdejantes Ele me leva a descansar Ele me faz chegar Aos regatos Aos rios A matar a minha sede Olha Você nunca vai saciar A sua sede No pleno cumprimento Da sua vontade egoísta Nunca vai Mas mesmo entre dores E entre lágrimas Ao fazer a vontade De Deus O que te espera No final Não é o choro São os rezos De alegria O louvor A Deus Por ter feito isso Com você E ali você vai encontrar O pasto Verde A campina Na qual você descansa É a água É a água É a água que mata A sua sede E eu termino aqui Dizendo pra você Qual que é o segredo Pra isso Gente É por isso que a gente tem Que aprofundar Nossa espiritualidade A nossa fé A gente aprende coisas Que ajudam a gente O segredo da cruz É você abraçá-la Porque a cruz Que você larga aqui Ela te encontra Lá na frente A cruz que você abandona Persegue você E o peso da cruz É proporcional Ao abandono Que você faz dela O segredo É você abraçar Eu fui uma vez Com os meus filhos Num parque Que só tinha A montanha roça Nunca mais Deus me perdoe E aí E aí eles querem Que você participe E tudo mais Eu falo Não posso vir num parque Com eles E não Eu falo Vamos lá Olha as três primeiras Que eu fui Tiago Foi horrível Horrível Pra mim Eu me odiava Enquanto eu estava lá Enquanto eu subia Que que ele me Carro E eu não via o trilho Eu falo Meu Deus Eu me odeio Eu falei Como é que eu posso Porque eu tentava Vestir o carrinho Eu tentava puxar ele De volta pra mim Nossa É o pior erro Sabe o que você tem que fazer? Se joga junto É incrível O que acontece Quando você se joga junto Parece até que o carrinho Está andando devagar Você quer até que ele vá mais rápido Depois que eu peguei A manha Ah Acabou o problema Sabe qual é o segredo Da cruz Para de tentar frear Na direção Que ela está te levando Vai com ela Se abandona Abraça A cruz Diz a palavra de Deus Que a cada dia Basta o seu cuidado Abraça O que você tem De desafio Pra hoje E o dia de amanhã O dia de amanhã É o dia de amanhã Você não sabe Se está vivo Amanhã Você não sabe Se esse problema Que pra você Hoje é grande Amanhã ele vai ser fácil Você não sabe Se esse problema Vai se resolver sozinho Quantas vezes Eu e você Nós nos desgastamos Com problemas Que depois Se resolveram sozinhos E a energia Que você gastou Com isso Ninguém te devolveu Então qual é A sua cruz Que você precisa abraçar O dia de hoje Se você olhar O que te vem Aí pela frente Principalmente No que diz respeito Ao problema Ixi Você vai ser esmagado Debaixo dessa cruz Mas você só tem Que olhar de hoje O que é que eu posso Fazer hoje Bem feito E para Deus Porque quando se abraça A cruz Um milagre acontece Quando você abraça A cruz Acontece Um milagre Quando você abraça Esse matrimônio Que você está tentando Fugir dele Quando você abraça Esse filho Que você Desgostou Quando você Volta A amizade Que você Desprezou Que você Sabe Que é justo É santo E merece Reatar com a pessoa Quando você abraça A cruz O milagre acontece O que era pesado Se torna leve O cansaço Se transforma Em descanso E ainda Que nós Gastemos A nossa vida Fazendo a vontade De Deus Nós vamos Recuperá-la Tudo que você Está gastando Por Deus Vai ser devolvido A você E com juros E correção Não foi o que Jesus Falou na parábola Do bom samaritano Levou a pessoa Doente Lá na pousada Entregou Pagou As diárias E disse Se você Gastar Alguma coisa Mais Com ele Na volta Eu te pagarei Tudo que você Gastar Com as pessoas Por causa de Deus A sua juventude A sua paciência A sua vida Seus sonhos Seu desejo De uma família Feliz O Senhor Vai te pagar Na volta Com juros E correção Põe as mãos Sobre o seu coração E pensa Sobre o que você Ouviu De que adianta Tantos cuidados Tantas preocupações Do que adianta Gastar O seu dinheiro Naquilo que não alimenta Não alimenta a alma Não alimenta a vida Do que adianta O homem ganhar Ganhar o mundo inteiro Se você Vier a perder A sua vida Ganhou o mundo inteiro Mas perdeu os filhos Mas perdeu a esposa Mas perdeu o marido Mas perdeu Os melhores amigos Perdeu a felicidade Ganhou o dinheiro Mas perdeu a saúde Que adianta Ganhar o mundo inteiro Se vier a perder A sua salvação Mas quem perder O que for Por causa de Jesus Vai ganhar É perdendo o que é velho E caduco Que a gente ganha O que é novo E bom É perdendo Essa vida velha Que você ganha A vida nova Oh troca Abençoada Que Deus te permita Fazer essa troca Hoje Amém Amém Tem nem o que falar É só cantar Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Eu quero me submeter Eu quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Deus Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Nós te agradecemos Senhor Obrigada Obrigada por essa manhã De oração Obrigada pela sua presença Sua palavra que vai chegando aos nossos ouvidos Vai organizando os nossos sentimentos E a gente vai sabendo fazer boas escolhas Muita gente aí percebendo Que aquilo que desagrada a Deus Você precisa renunciar E que vai valer a pena Vai valer a pena Mas a experiência é pessoal Então agora Depois de ouvir essa palavra De rezar Daqui a pouquinho Nós vamos para a vida Você talvez esteja acompanhando Sorrindo para a vida Aí no seu local de trabalho Deu um tempinho aí Um intervalinho Você ouviu essa palavra Agora chegou a hora de tomada de decisão E no rodapé da Bíblia Diz aqui ó Mas seguir o Messias É participar De sua doação total Jesus doou tudo Deu a vida dele para nos salvar E o convite dele para nós É o Também seguirmos o seu caminho No começo pode até desagradar Se a gente estiver no caminho errado Vai desagradar mesmo Porque Deus não quer nada de errado para nós Mas depois você vai ver a maravilha Que é Faça a experiência pessoal Louvado seja Deus Pelo Sorrindo para a Vida de hoje Muita gente participando Mandando abraço aqui para o Thiago Viu Thiago Mandando abraço para o Sapo O Sapo voltou Voltou gente Voltou Com esse tempinho sem tocar Até quem não aprendeu não Não Coisa mais linda O pessoal dizendo aqui Que até os acordes Alegraram Pela presença de Sapo Maravilha Maravilha Graças a Deus Não faz Não faz Gente querida Participando aqui com a gente A gente está indo Caminhando para o final Do Sorrindo para a Vida Tem testemunho Tem testemunho Olha só Ela manda Deixa eu ver aqui certinho Olha Nossa Eu tinha separado Eu tirei fotos de várias Enquanto você prepara aí Eu quero fazer um convite É Quero convidar o pessoal de Cuiabá E Várzea Grande Porque amanhã Estarei aí Em Várzea Grande Foi combinado No rincão do meu senhor Da comunidade Canção Nova Aí presente Para uma noite de oração De cura interior E libertação Com o tema O tema deste livro Fica livre do teu mal Marcio vai ter o livro aí Não vai Porque acabou de Não dá tempo de chegar lá Não é Mas o tema será esse Fica livre do teu mal Nós teremos duas pregações E teremos momentos De intensa oração Vá E leve com você As pessoas que precisam Vai estar Começando às 18h30 Com a oração do Santo Terço Por volta das 19h 19h30 Já estará entrando A primeira pregação Mas você pode chegar Por volta das 16h30 Se você quiser Porque a casa Já vai estar aberta Já fica lá Esperando por você Então quem vai Um pouquinho mais de longe Ah Marcio Eu não sou nem de Cuiabá Nem de Várzea Grande Posso ir? Claro que pode Quer chegar um pouquinho antes A casa vai estar De portas abertas Para receber você A partir das 16h30 Fazendo inscrições E tudo mais Coisa boa Então se você quiser O livro Você pode pedir Pelo telefone 12-318-62600 Ou acessar a loja Loja.cansaonova.com Viu? Porque vai chegar Na sua casa Então é garantido Garantido Todos os materiais Que a gente mostra aqui No Sorrindo para a Vida Quem manda um abraço Aqui para nós É a Carol Bernardo Ela conta assim Para a gente Tenho 42 anos Sou casada Tenho duas filhas lindas Trabalho Tenho uma casa Família por perto Amigos E por aí vai Olha a Carol nos contando E mesmo assim Tenho dias difíceis Momentos onde me sinto Muito perturbada Muito cansada E principalmente triste De uns bons tempos para cá Venho pedindo a Deus Que fale comigo Através das pessoas Das músicas Da palavra Mas sempre ficava Na dúvida Se isso realmente Acontecia com as pessoas Mas hoje Pelo programa Pela pregação Pela mensagem também Que o Tiago falou No início do programa Deus falou comigo Grandemente Eu estava a ponto De procurar médicos Por causa de estar assim Um pouco triste Mas tive a confirmação De que procurar a Deus É sempre o melhor Olha que lindo E por esse programa Incrível E por toda a programação Da Canção Nova Tem me direcionado Cada vez mais Me tornei sócio E ajudo vocês Ô Carol Obrigada pelo teu e-mail Viu? Pela tua participação Todas as pessoas Depois vocês vão olhar lá Viu gente? Tiago Márcio O sapo Tem muitas participações Especialmente no Instagram Gente querida Deixando a sua mensagem O seu testemunho Para nós Vamos caminhando Para o final do sonho Para a vida A gente quer só Agradecer Porque a gente chegou Olha só A uns 3% Do projeto Da Emi Almas Nesse primeiro dia Porque na verdade É a sexta-feira E o resultado Subimos Os 3% Temos pela frente Aí os 97 É a cruz de cada dia Atenção Atenção Esse mês é perigoso Mas tem 18 dias úteis É um mês curtinho Um mês curto Temos 18 dias úteis Pela frente O percentual diário Para a Canção Nova Honrar com os compromissos Assumidos pela evangelização Vai ser de 5,4% ao dia Traduz isso para mim Paula O que cada um puder fazer A cada dia pela Canção Nova Vai ajudar Muito, muito, muito Então quero agradecer a todos Os sócios De todas as formas Pelo boleto bancário A você que recebeu O seu boleto Mês de outubro, Márcio Muitos sócios Reclamando de não ter recebido O boleto Para ajudar Muitos sócios Que tem o carnê Já pode fazer A sua contribuição Mensal A gente continua Com a ação de fim de ano Então quem participar Pelo boleto normal Deixa eu mostrar aqui Deixa eu virar É esse mesmo O branco Quem é do carnê Vai branco E para quem quiser Participar da ação É esse azulzinho Pelo carnê O sócio Que é sócio Pelo boleto Normal Vai receber os boletos Duplos Márcio Então também pode ajudar Qualquer dúvida Só entrar em contato Com a gente Mas o mais interessante É ajudar pelo Pix Esse é garantia De chegar O Pix é para todos Os que são sócios Os que não são sócios Já está aí na tela Para você Pix.doação Arroba CançãoNova.com E se você Quiser uma outra Forma de colaboração Que não seja o Pix Basta entrar no nosso site Tem todas lá Bem fáceis Para você Clube.cancionova.com Teríamos muito mais Agradecimentos a fazer Mas tem gente Que está fazendo aniversário E a gente não poderia Terminar esse programa Sem cantar os parabéns Para todo mundo ver Que ela agora Está um ano mais velha Não vai poder esconder Não, brincadeira É para celebrar O dom da vida E tem um bolinho Especial aqui Para a dona Paula Gente, a Poliana Na televisão Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Tem que estar É para emocionar Gente, agora vocês me alegramam Você era minha pequena Olha o tamanho Pequena Está maior do que ela já Obrigada, gente Poliana é a filha mais nova da Paula Com 16 já Graças a Deus Olha só Obrigada, Poli Olha E ela é tímida Reservada Olha, por amor A mãe ela veio Obrigada Osvaldo Por ter vindo também Meu irmão Muito obrigado Obrigada querido Osvaldo E obrigado Adão Márcio Mendes Aqui é o Tiago Ao Sapo E a todo carinho que eu recebi aqui Da equipe do Sorrindo para a Vida Muito obrigada Valeu, gente Um beijo Até amanhã Se Deus quiser Até amanhã Se Deus quiser E olha Paula Quem quiser Quem ouviu falar de Cuiabá E ficou O pessoal do Nordeste Ficou meio enciumado No dia 19 de janeiro Nós estaremos juntos Pelos 35 anos da obra de Maria Será no Arena Pernambuco Isso, falei com o Gilberto Hoje ele está animado Esperantão A Arena Pernambuco Estamos nas últimas inscrições Agora é últimas mesmo É a leva final E se você tem o desejo de participar Já faça a sua Os contatos estão aí na tela Para você já entrar em contato Com a obra de Maria E garantir a sua presença lá Uma palavrinha Osvaldo Estava chegando pertinho aqui Só os parabéns Para o aniversariante Obrigada Osvaldo Deus abençoe a toda a equipe Da TV Canção Nova Obrigada Tiago Parabéns Paula Deus abençoe Valeu Sapo Até amanhã Vamos falar com música Vamos Mas pode ser em sol mesmo Mas a gente é hoje Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Essa canção nova é bom demais E vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui